E galera, no vídeo de hoje estou trazendo pra vocês 24 horas depois de estar com o Realme 12 Pro Plus Esse smartphone aqui ó, que vocês estão vendo todos os detalhes de construção Na traseira dele estamos vendo aqui ó, limitação do corinho, deixou o aparelho charmosão né Parecendo mesmo um celular topo de linha, embora ele tenha alguns cortes pra barateá-lo Aqui no Brasil você encontra ele custando cerca de R$2.500 a R$2.800 na versão de 512 GB Eu acho que é um aparelho lançado aí pra concorrer diretamente com o Poco X6 5G Que tem exatamente o meio de processador dele, que é o Snapdragon 7 e S geração 2 Porém, esse aparelho aqui tem uma câmera de zoom dedicada, que atinge aí 6x de zoom Mas atinge 120x digital, quando chega até 120x perde um pouquinho de qualidade Tem alguns poréns com esse smartphone que a gente vai comentar ao longo desse vídeo Mas, se você estiver interessado em comprar o aparelho, a gente vai deixar links de compra aí na descrição do vídeo Com links de lojas que a gente recomenda Bom, o aparelho tem muitos pontos positivos, mas tem alguns pontos negativos Que me deixaram bem decepcionado com esse aparelho E eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo Queria continuar aqui mostrando alguns detalhes de construção do aparelho Aqui no aro lateral, vocês estão vendo, tem um material aqui Não sei, não consigo confirmar pra vocês se é alumínio brilhante ou se é plástico mesmo Não faz muita diferença, porque eu sei que ninguém vai utilizar um aparelho desse, uma case de proteção E ainda que você não fosse utilizar, não vai fazer diferença, né? Porque, o que diferença faz se é de alumínio ou se é de plástico? Tudo bem que seja um material premium, mas o aparelho não vai deixar de ser premium Só porque é de plástico ou porque é de metal Claro que agrega mais valor, né? Quando o material é de alumínio de fato Mas, nesse momento, eu não consigo discernir se de fato Parece metal mesmo, mas eu não consigo confirmar Bom, tá aí a construção do aparelho O módulo de câmera, né? Com essa tampa de boeiro gigantesca Imitando o Nokia Lumia 1020, que lembra dele Bom, vocês estão vendo aqui a câmera telescópica do aparelho Que faz o zoom tanto físico quanto o zoom digital A câmera principal dele é de 64 megapixels E ele tem também uma terceira câmera Que é uma câmera ultra-grande angular de 8 megapixels E isso aqui parece ser uma quarta câmera, mas não é, né? É só estética mesmo Bom, a gente vai meter mão agora nesse aparelho E mostrar pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos O aparelho tem também alto-falante estéreo Isso quer dizer que ele tem saída de som tanto na parte superior Quanto na parte inferior O conector pra carregamento USB tipo C aqui O slot SIM que você não pode adicionar cartão de memória E também não pode Não tem suporte, infelizmente A maioria dos celulares chineses não tem suporte ainda A chip virtual de operadora Ou seja, você pode adicionar dois chips Mas são chips físicos aqui nesse slot Ele tem também aqui um microfone na parte inferior E outro microfone na parte superior Pra melhorar a captação de áudio Na parte lateral, controles de volume mais volume menos Tecla de bloqueio, liga e desliga Porque eu desbloqueio, né? O sensor de digitais do aparelho aqui abaixo do display Olha só que legal Inclusive, se eu não estiver enganado A gente pode mudar essa animação aqui Eu sei que nos aparelhos da Motorola A gente consegue alternar isso Depois a gente vai dar uma futucada aqui E mostrar pra vocês Saí pra capturar algumas fotos Testei a fundo essa câmera de zoom E eu acho que eu já queria mostrar logo isso pra vocês, né? Abrindo aqui o aplicativo de câmera Eu tentei gravar um vídeo curto pra subir um vídeo pros stories E teve uma coisa nesse aparelho que me deixou muito decepcionado, pessoal Porque um aparelho tão caprichado como esse Com a câmera de zoom de 6x Por exemplo Você tá aqui no modo vídeo E você quer gravar um vídeo Obviamente utilizar os recursos aqui de zoom de 2x, 3x e 6x Porém, no modo vídeo, olha só o que acontece Quando você inicia uma gravação de vídeo Você não pode mudar pra câmera de zoom de 2x físico Olha só Que burrada da Realme Eu nem sei por que eles fizeram isso Não faço ideia Que cagada E você também não consegue alternar entre uma câmera e outra Enquanto você está gravando vídeo Aí, por exemplo, outro problema Se você tá aqui no modo 4K a 30fps A câmera ultrawide não aparece Você tem que mudar aqui A qualidade de gravação de vídeo em Full HD a 30 ou 60fps 60fps também some Somente em 30fps Aí sim aparece a câmera ultrawide Pra você poder gravar vídeos Com o ângulo mais aperto Mas aí você só pode gravar vídeos em Full HD E também, né Típico dos celulares chineses Você não consegue gravar vídeos em 4K na câmera frontal Uma outra burradinha aí, né Mas tudo bem Não poderia deixar de mencionar esses pontos super negativos E aí eu tentei gravar um vídeo, né Pra mostrar, galera, o potencial do zoom do aparelho A maioria das pessoas que estão testando a câmera do aparelho E subindo vídeos pros stores Estão tendo que gravar a tela Pra mostrar esse recurso aqui do zoom animal Aqui Zoom de 6x E aí atingir zoom de até 120x Por exemplo, no modo foto Aí sim, você consegue utilizar aqui 6x E mais ainda, até 120x Só que somente no modo foto No modo vídeo você não consegue utilizar esse recurso Eu acho que foi um dos cortes aí Que a Realme fez pra baratear o smartphone Só pode ser isso E aí, já que a gente tá falando sobre fotos e vídeos do aparelho Tem aqui o aplicativo de galeria Com algumas fotos que eu fiz do aparelho Queria começar com essas aqui, ó Bom, qualidade de fotografia Nada a criticar Aqui as fotos parecem estar um pouco escuras É porque o tempo tava bem nublado Então, vocês sabem, né? Que tempo nublado As fotos não saem com aquela Sabe? A iluminação Muito real Muito agradável de se visualizar Aí você tem que alternar isso na edição De cada uma dessas fotos Por exemplo, eu fiz isso aqui nessa foto Olha aqui Dá pra ver que o tempo tava bem nublado E aí eu tive que fazer uma ediçãozinha E melhorar o aspecto da fotografia Ficou mais saturada Ficou mais iluminada Aumentei também aqui a exposição Então, melhorou drasticamente Aqui é uma foto aqui do carro, né? Citroën C3 E o fundo dele Foto ok, né? Só pecou mesmo naquela questão ali de gravar vídeos E não poder utilizar a câmera de zoom físico Aqui foi uma foto capturada com zoom de 2 ou 3x Não lembro exatamente Mas é que você não precisa aproximar tanto o celular Pra tirar fotos mais próximas do objeto Que essa câmera de zoom físico É de 2, 3 ou 6x Ajuda muito nesse aspecto aí Aqui uma foto do cacto aqui Ó, essa foto aqui ficou bem legal, né? Apesar do tempo estar nublado Ficou bem um verdezinho aqui Nem preciso editar Se eu não quiser Uma foto aqui do pé de abóbora Da flor do pé de abóbora Aqui no fundo de casa Pezinho de quiabo que temos aqui no fundo Temos uma hortinha Essa foto aqui ficou excelente, né? Na minha opinião Essa aqui também do pé de manjericão E aqui eu gravei um vídeo Usando a câmera frontal É, do jeito que tá tremendo aqui Só pode ser a câmera frontal Tem essa limitação aí, né pessoal? Infelizmente é o que temos pra hoje Olha só Apesar de ser Full HD Tá se comportando bem, né? Tirando aqui a questão da estabilidade Aqui a gravação através da câmera principal Usando o zoom digital Não é usando o zoom físico do aparelho Porque como eu falei pra vocês Não permite Mas ainda assim você consegue Fazer um zoomzinho Zoom digital Ali através do aplicativo de câmera Mas não é o suficiente Aí eu fiz aqui Essa gravação de tela Olha só que humilhação, velho Pra poder utilizar a câmera de zoom físico Olha só Eu tive que gravar a tela Pra mostrar pra vocês Olha só isso Bem humilhante, viu? Realmente, sinceramente Não sei por que vocês não liberaram Esse recurso aí Mas enfim Aqui, uma outra foto Que eu fiz aqui com a câmera principal Mas ficou meio escura E aí eu fiz uma ediçãozinha, né? Aumentei a exposição A iluminação E a saturação Ficou bem melhor Olha só Essa foto Em comparação com essa Essa aqui ficou bem melhor, né? E aqui tem outras fotos também Que eu fiz com o aparelho Que a gente testou Enquanto estávamos ali Na chapada diamantina Interior da Bahia Não sei se vocês conhecem Todas essas fotos aqui Capturadas com o Realme 12 Pro Plus A gente vai deixar o link do Drive aí Na descrição do vídeo Pra vocês visualizarem Foto por foto As fotos aqui Nada a comentar, né? São excelentes fotos Dependendo do ambiente Dependendo como está o clima aí As fotos ficam excelentes de fato Então todas essas fotos Vamos deixar aí na descrição do vídeo No link do Drive Então em fotos Ok Aparelho perfeito Mas em vídeo Fica limitado aí Que a gente já mostrou pra vocês Mas pelo menos Conseguimos gravar vídeos aí Em 4K 30fps Mas detalhe também, pessoal Você pode ainda utilizar O zoom digital Ou o zoom físico De 6x, por exemplo Só que você tem que Alternar isso, né? Alterar isso Antes de iniciar A gravação de vídeo Aí, por exemplo Coloquei aqui A câmera de zoom Físico de 6x E posso iniciar a gravação de vídeo Aí fica aí O zoom físico sendo utilizado Também você Se aumentar aqui Vai ser zoom digital Tá vendo? Se você mexer nisso aqui Entendeu? Tem essa questão Engraçado que eu parei a gravação aqui E voltou pra 3x Como se eu tivesse alternado Mas não é uma alternação direta, né? De 2, 3x Ainda fica faltando esse recurso Ainda que mude Enquanto está gravando Por exemplo Eu vou gravar aqui, né? Pronto Volta pra 3x Aí se eu quiser utilizar De 2x Eu tenho que parar a gravação Começar aqui Iniciar a gravação E aí Alternar se eu quiser É meio bugado isso aqui Sinceramente Bom Fora isso Um aparelho excelente Com tela Super AMOLED 120Hz Rodando aqui O Android 14 Só que Sub A Interface de usuário Chamada de Realme UI 5.0 Até recentemente Atualizei ele aqui Recebi uma atualização Sobre o dispositivo Aí você está aqui Aí vemos aqui Realme UI 5.0 Baseada no Android 14 Ok, tudo certo Pontoação no aplicativo Antutu Benchmark 671 mil pontos Está ok também E como o aparelho aqui Está equipado com 12GB De memória RAM 512 de armazenamento O processador Que a gente já mencionou No início do vídeo Que é o Snapdragon 7S Geração 2 Testei aqui Call of Duty E a configuração gráfica Foi excelente O aparelho se comporta Perfeitamente bem Rodando pelo menos Esse jogo aqui Claro que a gente Poderia testar Em diversos outros jogos Um dos jogos Que eu gosto muito De testar nos aparelhos Que eu recebo aqui É Arena Blackout Que tem uns gráficos Bem interessantes Bom Mas em termos de desempenho Não fica devendo Absolutamente nada E agora estou passando Para vocês aí A jogatina que eu fiz Com Call of Duty Passadores Snapdragon 7S Opa safado Esse aqui é meu Esse aqui é meu Pega ele para as costas Safado E como falamos Que o aparelho tem Alto-falantes Duplo estéreo Está aqui Reprodução de áudio Excelente em reprodução de áudio Em captação Em shows Ainda a gente precisa Fazer esse teste aí Para mostrar a vocês São apenas 24 horas Os meus comentários Com 24 horas Com o aparelho É importante observar É importante observar pessoal Que apesar do aparelho Ter tela AMOLED De 120 Hz A resolução é Full HD A gente não pode deixar De mencionar isso aqui E infelizmente Essa tela não tem Suporte ao HDR10 Plus Mas isso não quer dizer Que a tela seja ruim Porque é muito melhor Que qualquer celular Que tem tela IPS Temos aqui tela AMOLED AMOLED é AMOLED Olha só Definição de reprodução De imagem Mas o HDR10 Plus Dá um aspecto Ainda melhor Na visualização de conteúdo Talvez aí Através do vídeo Vocês não vão perceber nada Mas Não é ruim De forma alguma Ó Só um detalhe aqui Para mostrar a vocês 12 GB de memória RAM E O armazenamento É o UFS Só não sei aqui A informação Sobre a versão do UFS É 2.2 2.1 3.1 Ou 4.0 Enfim Pelo menos É o UFS Leitura de memória Mais rápida Que o comum E não podemos esquecer Também os acessórios Que vem na caixa Essa case de proteção De silicone Que vocês sabem Que vai encardir com o tempo Bem que a Realme Poderia colocar Uma case emporrachada Assim como a Xiaomi Está fazendo Ou pelo menos Uma case em fumê Que não vai encardir O adaptador de carga Super Vox De 67 watts De potência Eu creio que vai Recarregar Completamente A bateria do aparelho De 5.000 mAh Em aproximadamente 50 a 1 hora No máximo A gente vai fazer o teste Depois Utilizando esse cabo Que vem com ele O adaptador de carga E é basicamente Isso que vem na caixa Do aparelho Antes de finalizar Esse vídeo Também pessoal O aparelho Ele tem resistência A água e poeira Por causa da certificação IP65 Não é IP67 Nem IP68 Não é uma certificação Para você submergir o aparelho Deixar ele debaixo d'água Por 10, 20 ou 30 minutos É uma proteção Para jatos d'água Embora eu acredite Que ele vai suportar Se eventualmente Ficar submerso Por alguns segundos E você remover Rapidamente Mas não é um celular Para ser utilizado Para tirar fotos Debaixo d'água Ou coisas do tipo Se bem que ninguém Vai ficar comprando Celular para enfiar Dentro d'água Mas se acontecer Um acidente Cai numa poça d'água Cai na piscina Você pode remover rapidamente E acredito que ele Não vai danificar Por causa disso De forma geral Um excelente aparelho Bonitão Chamativo E as vezes Poderia até Comentar que ele é exótico Por causa desse Módulo de câmera Por causa do formato Parecendo uma tampa De bueiro De fato Porém tem alguns aspectos Aqui no software No uso da câmera Que me deixou decepcionado Que provavelmente Eu não compraria Por causa disso Porque se você tem Um celular Com esse poder de câmera Você tem que usar Tudo que ele Poderia oferecer Especialmente Para bater de frente Com outros aparelhos Do mercado Que tem os mesmos recursos Então eu acho Que a Realme Ficou defendendo Nesse aspecto Com relação Ao uso da câmera Em gravação de vídeo Deveríamos poder Utilizar todos Esses recursos Aqui de zoom físico Mas não Está limitado E a gente vai Continuar utilizando O aparelho Vou tentar tirar Algumas fotos Aqui durante a noite Aqui no fundo de casa Eu saio aí De repente E ver como o aparelho Se comporta Em fotos Em locais De baixa iluminação Eu gosto muito De tirar fotos Das estrelas No breu completo Para ver como O aparelho se comporta Eu até tentei Tirar algumas fotos Aqui A gente foi acampar Lá na Chapada Diamantina Mas As fotos Não saíram legais É porque O céu estava Não estava totalmente Estrelado Estava querendo chover E essa foi a única foto Que eu consegui tirar Que saiu um pouquinho legal Mas dá para melhorar Muito Dependendo do ambiente Vou fazer mais testes Com ele aqui Vocês podem deixar Suas sugestões Aí na descrição do vídeo Na seção dos comentários Na verdade E eu volto aqui No próximo vídeo Para falar Sobre o Realme 12 Pro Plus Voltando a dizer Que a gente vai deixar Links de compra Na descrição do vídeo Do aparelho Caso você se interesse Qualquer outra dúvida Deixe na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima